Fala ai meu parceiro aqui quem fala é o Carter Underbot mais um vídeo de Dead Rising Ghost of Record Parte 19. Nesses vídeos iremos fazer o caso 4 mas antes iremos pegar algumas seguidas aqui para que o sucesso da missão esteja garantido. Eu pensei que eu ia fazer isso. Ei! 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 É o chaves mais moderno. Vou fazer os on the wall. Fazendo esse negócio os zumbis não te atacam e vão achar que você é um deles e não vão te atacar. Mas por um lado você anda muito devagar. É só para evitar alguns problemas que é melhor fazer isso. Ou para zoar mesmo. Nós não podemos deixar o nosso guarda agora. Essa luva com facas é um ótimo item. Ainda prefiro a macharresta, mas essa luva com facas é muito boa também. Vou ficar zoando aqui com a esquiva até a hora de começar. A esquiva nesse jogo melhorou bem. Ah, começou. Eu não sei o que o T.K. está acontecendo. Mas ele é o que atrás disso. T.K.? Você certeza? Ele pagou aquele pobre sap para fazer isso. Mas isso não é possível. Por que ele deixaria seu próprio zumbi não se apontar? Sabotar seu próprio show? Eu tenho certeza que ele tem suas razões. Então você diz... Espere um minuto. Ele é o que te ensinou essa caixa? Não seja ridículo, Frank. Ah, cara. Não mais de novo. Ele parece que veio de fora. Parece que alguém pode estar brincando com as caixas. Eu não posso dizer quem é, mas. Então eu melhoro sair daqui. E descobrir por mim mesmo. Agora quem está se apontando? Eu não sei se ela é realmente inteligente ou se é realmente estúpida. Não sei se ela é realmente inteligente. Ou seja, o nosso objetivo vai ser impedir que esses caras roubem o cassino, né? Porque eles estão saqueando da cidade. Então a gente vai impedir que eles façam através de vocês. Então os mercenários de T.K. Que estão roubando os cassinos, né? Provavelmente T.K. vai ter perdido muito dinheiro e ele está louco para conseguir. A Americano é logo ali. Chego aqui rapidinho. Depois eu volto para cá. Depois eu vou pular Slot Ranger e depois eu vou para o Yucatan. Está tranquilo. Isso é tão bom. Ele morreu, mano? Acho que ele morreu com risco. Ah, esse morreu. Eita, tapei a coisa, hein, Frank? Parece aquela outra missão. Ah, esse eu consegui matar com risco. É, destruir a brota. 70% mil. Bom trabalho com essa trilha, Frank. Mas eu ainda estou vendo tk's goons ali. Cuidado. Alguns zumbis estão se saboreando. Agora vamos voltar para o... Royal Prince Prats. E depois vamos para o Black Knight Casino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não conseguiu um dinheiro, mano. Daqui a dano já não está mais aí. Deve ser por causa da missão. Por causa da missão. A voadora é muito útil. Olha um zumbi com ralinho, mas esse é para lá. A minha arma está quebrando. Matei um. Vou matar o outro daqui. Ah, mano. Caraca, mano. Estão de verdadeira comigo. Ah, não. Caraca, o jogo está roubando muito. Não é possível. Ah, eu vou perder. Caraca, foi quase, hein. Não foi para eu parar de ser pão duro e fazer a arma. Não quis fazer, pô. Não quis fazer a arma do negócio. Hum, tem um cara aqui, nem visto. Cara, eu cheguei. Depois eu faço outra comida aqui, de combinação. Eu derrotei os mercenários aqui, agora eu vou procurar essa cura dele aqui. Aí, só falta uma agora. TK ainda está se movendo com equipamento pesado. E mais de esses inimigos estão aparecendo também. Eu estou preocupada, Frank. Já está acabando esse peito analgésico. Vou fazer a combinação aqui, logo. Vamos lá! Não tem mais saqueadores por aqui. Saqueadores não! Mercenários! Aí E ataca brana Outra fulgup aqui brana Tem alguns mercenários aqui, que é lá no Lombar. O cara é resistente, até minha arma quebrou. Ah, eu acho que eu começo aqui. Deve ter uma marreta aqui, eu posso fazer uma arma. Pegou o machado logo aqui, para ninguém me atrapalhar. Agora eu quero ver. Tem alguns mercenários aqui dentro. Pegou. 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 Essa vai faltar lá na cidade, já tem um ai, não dois. Isso indecido, espera ai com zumbi que eu te mato. Vou pegar uma terra elétrica para poder combinar com a moto para derrotar esse menino relato mais rápido. Ah, tem dois eu vou acabar aqui. Bando de indometidos, sabe? Não é que não apareça nenhum saqueador, senão vai tomar para ele também. Caraca! Agora vamos com a serra elétrica, com a motosserra. Caraca! 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 Agora vamos arrebentar esse cara Pô, vamos passar por cima dele Cadê? Pô, eu não tô vendo Agora vamos botar pra quebrar, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, 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 tem mais um aqui Eita, eita, eita Ai, morreu o peito Pá, caraca, velho Tô destruindo a van Aê, aê Ainda quebrei a cabeça do cara Que zumbia Damn it What do I pay you people for We're staying a bit longer than planned, boys Fantastic You really need to watch yourself there, kiddo I hope I don't have to do everything for you Touché, Frank You need me to stick around and stay on top of the story? You do come in handy Look, they're robbing the damn city That's why TK started this For money You sure got our story now Our story? Hmm I've got a meeting with my source tonight I think maybe it's time you met Oh yeah? I guess I'm not such a burden anymore I think this is kind of a special case, Frank I'll meet you at Benny Jack's in America Wouldn't miss it So, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Vou me seguir por aqui Beleza então Valeu, falou E até mais, caras Fui 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 Fui